Olá, esse é o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato e da TVT. Que coisa boa estar junto com você hoje. Esse é o seu espaço, o nosso espaço de prosa sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde, com aquela pitada de cultura. Então chega mais para conferir tudo o que a gente vai ver hoje. A chegada do outono exige mais cuidados com a alimentação para ficar com a saúde em dia. Então a gente vai ver como fazer isso no quadro Alimento e Saúde. Depois tem uma receita caprichada que a Letícia Massula vai ensinar para deixar sua Páscoa especial. Você também vai conhecer a Horta Mandala, já ouviu falar? Pois é, a gente vai mostrar como funciona no momento agroecológico. E ainda tem mais, com dicas sobre cuidados com a pele e entrevistas sobre sofrimento mental na pandemia. E a gente fecha esse programa mostrando uma manifestação cultural que ocorre há mais de 200 anos em Goiás. Você viu, né? Tem bastante coisa. Então vamos junto que o Bem Viver está só começando. No dia 20 do mês de março, a gente se despediu do verão e entrou no outono. Essa estação tem muita oscilação de temperatura. A gente ainda tem calor, mas já aparecem as temperaturas um pouco mais baixas e ar mais seco na maior parte do país. Então precisa se cuidar. Ainda mais que é a transição para o inverno e a gente vai ficando cada vez mais sensível a doenças respiratórias. Bom, para o Alimenta Saúde de hoje, eu conversei com a nutricionista Paula Lourenço para saber como a alimentação pode ajudar a gente a se fortalecer mais nesse período. O outono é um período excelente para reforçar a nutrição. No mundo todo, essa estação marca o início da colheita e traz muita variedade de legumes, frutas e verduras. Alguns legumes típicos do outono são a abobrinha, a beterraba e a batata doce. A escolha dos alimentos de época que estão dentro da safra, além de trazer um alimento mais graúdo, um alimento bonito, nutricionalmente é um alimento melhor, porque cumpriu o seu ciclo produtivo. No momento das compras, olhe para a lista dos alimentos de safra e verifique quais cores você pode escolher de cada alimento que estiver dentro da safra. Pelo menos dois alimentos de cada grupo de safra. Os alimentos do grupo roxo beneficiam a saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo. O grupo branco auxilia na formação e manutenção óssea. Os verdes evitam a fadiga mental e aumentam a produção dos glóbulos vermelhos. Os laranjas fortalecem o sistema imunológico e os vermelhos são bons para a saúde do coração e para a memória. Além da nutrição, manter o corpo hidratado é fundamental para fortalecer a imunidade diante da queda de temperatura e o ar seco do outono. Então, anota aí uma dica de bebida que pode ajudar bastante. É 50 ml de água filtrada, uma colher de café de gengibre, suco de um limão, aqui eu tenho o pólen do própolis, uma colherzinha de café e também a cúrcuma, que aqui está em cápsula e rende duas porções. Muita saúde para vocês! Também vale destacar que os alimentos de época, além de serem melhores, eles são mais baratos. Então aproveita, faz uma lista bem variada que além de beneficiar o corpo, vai beneficiar o seu bolso também. Falando em comer bem, vamos chamar a Letícia Massula para ensinar mais uma receita para a gente no quadro Comida de Verdade. Hoje ela vai trazer uma que é um pouco mais elaborada, porque é uma sugestão especial para a sua Páscoa. É um peixe acompanhado de cuscuz, aquele tradicional que o pessoal come bastante no Nordeste. Vamos ver! Oi Luana, oi você que está em casa, está aqui pensando no que vai fazer para a Páscoa? Que tal um peixe assado no papelote, servido com o queridíssimo do cuscuz? Para fazer essa receita de peixe com cuscuz, você vai precisar da farinha de milho, flocão, água, você vai precisar de cenoura picadinha, abobrinha picadinha, salsinha em lâmina, tomatinho partido ao meio, você vai precisar também de pimentão cortado em cubinhos, cebola cortada em meia rodela, alho em lâminas, pimenta em lâminas, pode ser a da sua preferência, leite de coco, manjericão, pimenta do reino moída na hora, peixe que eu vou usar é filé de tilápia, papel alumínio ou alguma folha comestível que vá ao forno. Você também vai precisar, opcional, folha de limoeiro, se você tiver, e raspas de limão. A gente tem que hidratar previamente a farinha de milho tipo flocão. Vou colocar nesse meio copo de água, uma colher mais ou menos assim de café de sal. Vou dissolver, virar direto na farinha flocão. Ela tá aqui ó, bem hidratada, eu vou cobrir e eu vou deixar descansar durante 30 minutos. 30 minutos depois, olha só como tá a minha massa, já hidratada. Ela tá no ponto de ir pra cuscuzeira. Agora eu vou montar a massa aqui na parte de cima. Enquanto isso, eu vou deixar a parte de baixo esquentando, que aí vai mais rápido o nosso processo. O segredinho é não apertar. Então eu vou colocando aqui dentro, aí eu vou tampar e vou encaixar na cuscuzeira. Por conta do tamanho, como esse aqui é o pequenininho, eu vou deixar cozinhando durante 10 minutos. Você precisa abafar o cuscuz com um pano. Isso é muito importante pra ele sair inteirinho. Eu vou deixar dessa maneira mais ou menos durante 20 minutos. Eu vou fazer o seguinte com esse filé de tilápia. Eu vou dividir ele em duas partes. Vocês podem olhar aqui, olha, que tem a parte de cima, que é o lombo, e tem essa parte de baixo mais fina, que é a barriga. Então tá aqui, olha, pincelo com azeite, sal, pimenta do reino. Enrolo primeiro o mais fino, vou na sequência no filé mais largo, finalizo aqui com o palitinho. Então na base eu vou colocar cebola e meia rodela, vou colocar um pouco de alho, vou colocar os meus cubinhos de pimentão, vou colocar tomatinho. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal, uma pimentinha ardida, vou dar uma regadinha de azeite e vou encaixar aqui o peixe. Vou jogar raspinha de limão, uma folhinha de limão por papeloto. Ó, fechei aqui, fechei aqui de lado. Hora que tá quase tudo bem fechadinho, com tanto de ar lá dentro, eu venho com um toquezinho de leite de coco. Olha que eu vou jogar bem em cima e mais uma colherzinha de azeite. fechar bem fechadinho, pra não escapar ar de nenhum lugar, com ar dentro. Então, tá fofinho. O cuscuz já ficou abafado durante 20 minutos. Eu vou virar ele aqui agora, pra gente usar na salada de cuscuz. Solta com a faquinha, coloca no prato, virou. Uhul! Como a mandorinha só não faz verão, um cuscuz só também não faz salada. Só que eu só tenho uma cuscuzeira. Então, o que eu fiz? Fiz um outro cuscuz um pouco mais cedo, com dois, são suficientes pra fazer a minha salada. Eu vou pegar os dois cuscuz e vou soltar o cuscuz. Tudo que a gente lutou pra ele ficar assim, juntinho, eu vou soltar ele novamente, soltando aqui o meu cuscuz, transformando numa farinha. A abobrinha picadinha, crua mesmo, vai ficar uma salada bem fresca, bem gostosa. Cenoura picadinha em cubinho. Bastante salsinha. Muita salsinha. Com sal. Pimenta do reino moída na hora. E bastante azeite. Olha, só misturar. Olha só aqui que lindeza que é quando a gente abre o papelote. Uma feliz Páscoa pra vocês. Eu sou a irmã Teresinha, pertenço à congregação das irmãs catequistas franciscanas. E nós moramos aqui em Porto Velho. Conversando com o Mabe, projetamos com o Mabe uma horta Pais. E essa horta agora já está produzindo, já nós já produzimos, as hortaliças que produzimos foi almeirão, tem repolho, tem alface, tem rúcula, tem cebola. Tudo isso nós já aproveitamos e também várias famílias já aproveitaram. a importância dessa produção sem agrotóxico. Quem sabe, se houvesse oportunidade de mais famílias poderem ter essa oportunidade de construir uma horta dessa e trabalhar assim, esse tipo de hortas, eu acho que seria, com certeza seria muito bom. Seria bom para as pessoas, para o meio ambiente, porque também você, com o não veneno que você, com o veneno que você não gasta na horta, que você não joga, também é uma coisa que é muito boa para a questão ambiental. Você vai também conservando, tendo todo esse cuidado com a nossa casa comum, com o ambiente. Um abraço, irmã Terezinha, em nome de toda a equipe do Brasil, de fato, muito obrigada pela sua participação e por mostrar esse espaço tão bonito que vocês estão cuidando. Vamos mostrar mais uma produção responsável, está na hora do nosso momento agroecológico. A gente vai para Valinhos, no interior de São Paulo, conhecer uma horta mandala, um tipo de plantação circular com potencial para excelentes resultados sociais e econômicos também. Essa produção é comandada por 700 famílias do acampamento Marielle Vive. Um sistema composto por canteiros em forma circular. No centro, um tanque com peixes que fertilizam a água para a irrigação das diversas plantas, tudo produzido sem nenhum insumo externo. Essa é a chave do bom funcionamento da horta mandala, um modelo promissor de produção agroecológica que hoje se expande pelo Brasil. Olha só o cheiro da horta. No acampamento Marielle Vive, em Valinhos, interior de São Paulo, a mandala é símbolo do trabalho coletivo e do compromisso de 700 famílias do Movimento Sem Terra, o MST, com a alimentação saudável. Para quem ingressou na agroecologia e tem noção do que é a agroecologia hoje, é um caminho sem volta. É uma porta onde a gente pode começar o pequeno, o grande, o mais, tudo numa igualdade. A gente aprende a igualdade da vida, lutar junto, comunidade, solidariedade. Isso faz parte da agroecologia. Isso a agroecologia traz para nós um aprendizado que dentro da agroecologia a gente é capaz de produzir a nossa autossuficiência alimentar. Com mil metros quadrados, a mandala do Marielle Vive foi construída em mutirão organizado pelas famílias logo após a ocupação da área em 14 de abril de 2018. O lugar escolhido para a horta, o antigo campo de futebol. Hoje o acampamento é organizado por 33 núcleos de famílias que se revezam na manutenção do espaço. Todos os dias é um núcleo que está aqui na mandala, por exemplo. Um núcleo que vem aqui, compartilha desse momento, que não é um momento só de vir aqui e ajudar, é um momento de aprendizado, é um momento também de formação política, porque também saber como se planta, saber qual alimento que a gente está comendo, como esse alimento é produzido, também faz parte de um processo político. No seminário do Cearense, a tecnologia social das mandalas vem transformando uma terra historicamente castigada. Por lá, a concentração de terra impôs um índice grande de desistificação ao longo dos anos. Hoje, 88% dos imóveis rurais pertencem à agricultura familiar, mas as famílias ocupam menos da metade de toda a área cultivável na região. Quando a gente pensa em benefícios da mandala para a agricultura familiar, principalmente socioeconômicos, de forma bem resumida, a gente pode pensar em três de cara. Um é essa independência das famílias de insumos externos, de conseguir fazer a ciclagem de insumos dentro dos subsistemas. O outro seria a questão da segurança alimentar, pela diversidade de produtos que são produzidos na mandala e pela continuidade dessa produção. E o três seria o aumento de renda, pela venda desse acervente dessa produção. A produção que sobra nas mandalas do semiárido do Ceará é comercializada em feiras agroecológicas e também pelos programas institucionais de compras de alimentos. Já no Marielle Vive, o propósito central da mandala hoje está em garantir a alimentação das próprias famílias. São as verduras e frutas colhidas na horta que abastecem os pratos servidos diariamente na cozinha coletiva do acampamento. É um momento difícil onde está faltando matéria-prima no mercado até isso para ter. Então a gente já tem praticamente muita coisa que já consegue manter a gente. Então nesse momento de pandemia está sendo muito essencial porque está faltando até alimento já praticamente no mercado. Olha gente, essa área que a gente viu é alvo de interesses imobiliários. Então essas 700 famílias vivem sob ameaça de despejo. Eles ocuparam a área um mês depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Inclusive essa homenagem não deixa a gente esquecer a pergunta. Quem matou e quem mandou matar a Marielle Anderson? Até hoje a gente não tem uma resposta. Vamos mudar o assunto falar de saúde na pandemia como a gente tem feito bastante afinal tem muita coisa para falar sobre isso. E a dica de hoje é sobre algo que passa despercebido para a maioria das pessoas eu tenho certeza. São os cuidados com a pele. A gente está manipulando muito produto de limpeza e álcool que pode ter prejuízo para a pele das mãos dos braços. então vamos ver a dica que a dermatologista Sara Carolina Álvares tem para a gente. Eu venho trazer algumas dicas de cuidado com a pele nessa pandemia pois nós estamos utilizando muitos produtos de limpeza como a solução de água e água sanitária para higienizar materiais ou alimentos que levamos para a nossa casa e a utilização de álcool para higienização das mãos então qual a principal dica devemos sempre manter a nossa pele hidratada então sempre que formos tomar banho ou lavar as mãos com água e sabonete devemos hidratar a pele imediatamente principalmente naqueles próximos três minutos pois assim conseguiremos repor a barreira de proteção e a hidratação que foi parcialmente retirada durante a higienização se formos sair de casa devemos dar prioridade para higienizar as mãos com álcool gel pois ele resseca menos a nossa pele do que o álcool líquido se precisamos utilizar a solução de água com água sanitária devemos se possível calçar luvas pois assim vai diminuir o contato constante com a água sanitária que pode causar irritação na nossa pele caso não seja possível calçar luvas devemos ter o cuidado de lavar abundantemente as mãos para retirada de qualquer resíduo da água sanitária e imediatamente hidratar a nossa pele outra dica importante é que devemos sempre que sair de casa durante o dia passar protetor solar nas áreas expostas como rosto orelhas pescoço colo braços porque assim nós minimizaremos os danos causados pelo sol não está sendo fácil encarar a pandemia na verdade está cada vez mais difícil a gente achou que essa altura já ia ter acabado e cada vez mais a gente vê que não que ainda tem muito chão isso está causando muito sofrimento mental na população acho que a maioria de nós sentiu esse peso em algum momento e é pior ainda para quem perdeu pessoas e para quem está doente agora então vamos refletir sobre esse peso sobre toda essa dificuldade no nosso quadro de entrevista O impacto da pandemia trouxe a consciência da situação desastrosa que nós estamos dentro dessa cultura globalizada que é de mercado e também trouxe o peso que essa situação nas estruturas psíquicas o peso que essa situação causa traz a vida Muitos dos pesos muitas das questões elas já existiam mas elas se tornaram presentificadas por causa desse fenômeno que foi global ela é uma doença e é uma doença que foi vivida globalmente A pandemia nos pegou um pouco de surpresa e isso fez com que a gente se amontoasse dentro de casa e o amontoamento que eu digo não é só que a família toda ficou amontoada mas assim é que houve um amontoamento dos espaços que a gente usava o espaço de ir para o trabalho e ter um espaço diferenciado do trabalho para ir para o trabalho eu atravessava a cidade então havia um tempo que era desgastante porque era no transporte público mas era um tempo que eu ficava de alguma maneira me preparando para chegar no trabalho e para voltar para casa Então houve um amontoamento de tempos e de espaços no mesmo lugar e isso foi aconteceu de uma forma desprevenida e as pessoas não se dão conta da importância dessa separação Existe a potencialidade de se pôr em questão o espaço que nós temos privado em relação aos nossos parceiros em relação às nossas famílias em relação a quem é próximo de nós e que vive conosco porque a gente precisa desse espaço diferenciado e privado de várias coisas que a gente faz e a pandemia também amontulou esses espaços de forma que a gente não tem o espaço para fazer nada sozinho não tem o espaço para encontrar aleatoriamente pessoas coisas do mundo que a gente precisa para viver para recompor os nossos registros eu acho que as pessoas se estão muito angustiadas se estão muito ansiosas e se elas precisam conversar elas podem usar de um artifício social que é a psicologia e são os psicanalistas e que eles podem dar um suporte assim como em outros programas eu vou deixar mais uma vez uma dica de um site que mapeie opções de atendimento gratuito no SUS ou de voluntários e ONGs de psicologia chama mapasaudemental.com.br se tiver difícil demais não deixe de buscar ajuda vamos chegando ao fim do nosso programa e a gente gosta de encerrar com o nosso tempero especial de cultura a quinta-feira santa que antecede o feriado de páscoa é dia de uma das cerimônias mais tradicionais do centro-oeste a procissão do fogaréu essa manifestação é uma mistura de religião e folclore e acontece há mais de 260 anos no município chamado cidade de Goiás ela é uma procissão que na verdade não é procissão ela é uma festa paralitúrgica ela é uma festa que acontece independente da igreja ela é uma festa na verdade baseada num teatro nós temos registro onde relata que durante as zero horas de quinta-feira santa ou seja a quinta que antecede sexta-feira da paixão existia um rito em Goiás que narrava então esse acontecimento que seria alguns homens que saiam com alguns achotes na mão simbolizando a percepção de Cristo Guilherme Veiga participa há 25 anos da procissão do fogaréu encenação reconhecida como patrimônio cultural e material do estado que representa a perseguição e prisão de Jesus Cristo tradicionalmente o fogaréu acontece na cidade de Goiás na madrugada da quinta-feira santa desde o ano de 1745 e foi introduzida pelo padre espanhol Perestelo de Vasconcelos e a procissão do fogaréu ela vem se arrastando por tempos é uma procissão de extrema importância para nós do fogaréu daqui da cidade de Goiás nós do fogaréu assim como para a cultura goiana e até mesmo brasileira que saia mundial Goiás se complementa através do fogaréu e através disso a importância que o fogaréu tem para a divulgação de nossas tradições é o que eleva Goiás ao conhecimento internacional ao som de tambores tocados pela fanfarra os farricocos que representam os soldados romanos começam a andar pela cidade de Goiás com tochas nas mãos à procura de Jesus para crucificá-lo eles vestem túnicas e capuzes coloridos e saem descalços pela cidade nossa produção fogaréu tem formada por uma fanfarra e essa fanfarra dita o ritmo da produção ora muito rápido ora muito lento ora um pouco mais compassado e assim ela representa para Goiás um ícone de identificação da cidade não só dentro do estado no Brasil como no mundo os farricocos finalizam a procura na igreja de São Francisco de Paulo que simboliza o Monte das Oliveiras onde Cristo foi preso ao som do clarim surge um estandarte com a imagem de Jesus carregado por um farricoco vestido de branco a cerimônia se encerra com uma fala do Bispo de Goiás quando se fala fogaréu a importância do fogaréu para mim é justamente isso é tocar essas várias essas várias áreas não só do conhecimento humano mas do saber fazer na cidade de Goiás que vai desde um artesão até grandes artistas seja ele músico seja ele plasticamente falando anualmente cerca de 60 mil pessoas entre moradores e turistas se emocionam ao acompanhar de perto a procissão que marca essa tradição popular por causa da pandemia a procissão do fogaréu que era para ter acontecido agora nessa quinta passada foi cancelada pelo segundo ano consecutivo uma pena né mas a gente espera que logo essa situação se resolve a gente possa voltar e ir para a rua para as nossas manifestações culturais com isso a gente se despede desejando um ótimo fim de semana aproveite o resto desse feriado de Páscoa para descansar com muita segurança claro semana que vem a gente tem mais um programa inédito na TV ou nas redes sociais do Brasil de Fato lembrando que o Bem Viver também é um programa de rádio se você não sabe entra no nosso site para saber como sintonizar é rádio.brasildefato.com.br se você é da turma do podcast também dá para ouvir procura por programa Bem Viver no Spotify no Deezer no Google Podcast ou no iTunes eu fico por aqui com muita gratidão pela sua audiência espero numa próxima tchau